Quem te vê por fora Não tem ideia do tamanho que você é por dentro Nem sabe a grandeza da história que Deus tá escrevendo Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo Quem te vê agora Com a lente do presente julga todo o seu fracasso Mas sabe aquela promessa que Deus fez no passado Está chegando o tempo que Deus falou vai se cumprir Só não desista agora Mostra as felizes não fazem joias Só quando feridas enfeitam histórias Assim é a vida de quem é fiel Ferido na terra com joias no céu Ramos bondados produzem mais flor Só um pouco de tempo e volta a cor Ligado à videira verá sua paz Enquanto diferem você cresce mais Não desista, não pare É quem te prometeu É só confiar em Deus É só confiar Ostras felizes não fazem joias Só quando feridas Só quando feridas enfeitam histórias Enquanto diferem você cresce mais Sim Um dia Só um dia É só o exemplo Um dia Legenda por Sônia Ruberti